Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento sobre criptomoedas. Nessa aula eu vou falar sobre uma subcategoria das altcoins, que são as shitcoins, ou melhor dizendo, para o português, moeda merda. E o que são as shitcoins? Shitcoin, traduzido para o português, significa moeda merda, conhecida também por moedas merdas. É uma categoria de altcoin que não tem fundamento, utilidade, entre outras coisas. Esse tipo de moeda, ele geralmente sobe por meio de especulações no mercado e pump and dumps. Ou seja, as shitcoins são criptomoedas que por muitas vezes não tem fundamento nenhum, e sobe por especulações do mercado ou às vezes por meme. É por muitas vezes essas criptomoedas sofrem com pump and dumps. Para quem não sabe o que é pump and dump, é basicamente, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que tem algum influencer que ele recomenda algum ativo no Twitter, seja em outra rede social, qualquer tipo de influencer, que ele tenha uma certa influência no mercado, e ele especula que esse ativo vai acontecer alguma coisa nos próximos meses, e aí gera um forte movimento de alta. E depois, num curto prazo, ele gera um forte momento de baixa, que é um pump and dumps. Então, continuando aqui em shitcoins, a maioria das shitcoins possuem um fornecimento extremamente alto de moedas, na casa de bilhões, trilhões, quatro trilhões e etc. O que torna um ativo ainda mais volátil do que o próprio bitcoin e altcoins mais fundamentadas. Então, continuando aqui em shitcoins, Esses ativos, por não ter fundamento, utilidade e não ter um projeto sólido, podem se tornar um risco para muitos investidores. Da mesma forma que esses ativos sobem de forma expressiva por conta de especulações, podendo acumular altas de 100% ou até 1000% em curto prazo, elas também podem ter fortes quedas de 80% a 100% em algum dos carros. E aqui do lado eu coloquei um gráfico da dogecoin, que ela subiu bastante, com forte especulação do mercado, mas ela acumulou uma queda de 84% no ano de 2021. E o que isso quer dizer pra gente? É que esses ativos denominados de shitcoins são ativos muito voláteis, você pode ter grandes lucros, como também grandes perdas nesses ativos. Então, é muito importante você tomar cuidado ao investir em alguma dessa classe de ativos. Então, continuando aqui, a primeira shitcoin. A primeira shitcoin a se tornar popular no mundo, e uma das primeiras a surgir no mercado, foi a Dogecoin. Uma moeda criada com o código base do Bitcoin, porém com uma versão piorada do Bitcoin. Quando o Bitcoin é um ativo deflacionário, a Dogecoin é inflacionária, pois ela tem uma emissão de moedas infinitas. E ao passar dos anos, sempre vai aumentar o seu fornecimento total de moedas de forma infinita. O que isso quer dizer pra gente? Enquanto o Bitcoin, que é um ativo fundamentado, ele tem um número limite de bitcoins para ser emitido, sendo uma espécie de ativo deflacionário, que pode ganhar valor à medida do tempo. O Dogecoin, que é uma subcategoria das altcoins, que é denominados de shitcoins, ele é um ativo inflacionário, ele não tem um número limite de Dogecoins para serem emitidos. E à medida do tempo, ele vai perdendo o seu valor. Então, continuando aqui, características de uma shitcoin. Existem diversas formas para você identificar uma shitcoin. Uma delas é avaliar se o ativo tem um projeto ou é réplica de algum outro projeto fundamentado. Outra coisa que você também tem que analisar é se o fornecimento de moedas, ele é extremamente alto ou o ativo, ele é inflacionário. Então, continuando aqui, riscos ao investir nesse tipo de ativo. Essa classe de ativo é muito arriscada, pois não tem fundamento nenhum e são movimentadas por especulações. Esses ativos são mais voláteis do que o próprio Bitcoin, vão ter absurdas valorizações, como também fortes quedas. Outro ponto também é que ela pode ser criada por qualquer pessoa, gerando uma onda de shitcoins e surgindo muitos golpes. Então, eu coloquei aqui o gráfico da shitcoin Squid Game, que é a criptomoeda do Round 6. É uma criptomoeda que não tinha fundamento nenhum, ela subiu por grandes especulações e até teve um momento que os caras manipularam o preço dela e ela caiu 99,9% em curto prazo. Então, esse é um dos cuidados que você tem que ter ao investir em criptomoedas. Nunca invista em shitcoins. Agora, eu vou fazer um dos cuidados que você tem que ter ao investir em criptomoedas. Vamos lá.